E no final desse vídeo, eu te garanto que com os três passos que eu vou te dar, você vai sair daqui sabendo como vender mais no iFood. Eu sou João Barcelos, embaixador do iFood, e esse é mais um programa Conta Aí, João. E no Conta Aí, João de hoje, eu vou trazer pra vocês três passos atualizados que vão te fazer vender mais do que você vende atualmente dentro da plataforma. Pra isso, eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque se você perder uma das três dicas, pode ser que não funcione da maneira que deva funcionar pra todos os que vão ficar até o final e aplicar nas suas lojas, porque só aprender não vai mudar nada. Você precisa ficar até o final, aprender e depois aplicar no seu negócio. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e no final, eu ainda vou dar uma dica além das três que você vai gostar muito. O primeiro passo que eu preciso adiantar a vocês é que o iFood está em constante melhoria e continuamente várias atualizações têm sido feitas dentro da plataforma. Entre elas, do ponto principal que eu quero desenvolver com vocês aqui, que é sobre o funil de vendas, nós temos uma nova tela lá da aba de desempenho. E dentro da aba de desempenho no portal do parceiro, existem três tipos de métrica. Métrica de operação, métrica de vendas e métrica de cardápio. E o primeiro passo pra você vender mais no iFood está 100% atrelado às métricas do cardápio. Se você não souber analisar as métricas do seu cardápio, infelizmente você vai no modo deixa a vida me levar e não vai funcionar muito bem. Então o primeiro ponto que você precisa saber, eu peço que você pegue papel e caneta e anote o que eu vou te falar. Quando você clicar nas métricas de cardápio, existe ali um número de visitas, número de visualizações, adições na sacola, revisões de pedido e conversões que você tem hoje aí na sua plataforma. E a primeira dica que eu tenho que te dar é o seguinte, existe um número que a gente leva como uma base mínima pra você ter um bom desempenho. E esse número é 3 mil visitas pelo menos, vai depender muito do tamanho da sua cidade, mas essa é uma média de 100 visitas por dia. 30 dias, 3 mil visitas. Então mensalmente você deve procurar ter pelo menos 3 mil visitas, 50% de visualizações, 25% de adição na sacola, 24% de revisão dos pedidos e no final a conversão a gente tem que buscar ter no mínimo entre 10 a 12%. João, tudo bem, agora eu entendi o que é o ideal, mas qual que é a dica pra eu aumentar as minhas vendas? A dica é o seguinte, se você está abaixo desses números, você já identificou que você tem um problema. E aí agora as dicas serão direcionadas por cada uma dessas etapas. Por exemplo, pra aumentar as visitas, eu vou te dar 5 caminhos pra você aumentar a sua visibilidade e tendo visibilidade você vai aumentar as suas vendas. Primeiro caminho, postar no feed com consistência. Segundo caminho, usar palavras-chave nos nomes dos seus produtos, nas descrições dos seus produtos e na descrição da sua loja. Isso também vai te trazer muito mais visibilidade. Terceiro caminho, usar o máximo de formas de pagamento possível, inclusive vale-refeição. Por que, João? Porque no filtro, um dos filtros que são bastante utilizados é o filtro pra restaurantes que aceitam vale-refeição. Então isso vai te trazer mais visibilidade. Quarto passo, ter entrega grátis. João, por quê? Porque a entrega grátis te coloca em 3 ou 4 listas, no mínimo, na sua região. Restaurantes com entrega grátis, pratos bons e baratos com entrega grátis, promoções perto de você que depende de você ter entrega grátis ou entrega até no máximo 4 reais. Então, tudo isso, só entrega grátis consegue te ajudar e ter pratos ali específicos. E por último, não menos importante, você precisa prestar um bom atendimento e cuidar da sua nota, do tempo de entrega e evitar cancelamentos. Isso vai te garantir um bom ranqueamento. Então, esses cinco passos complementam a primeira dica, que é aumentar a sua visibilidade. E lá no funil de vendas você vai saber, se estiver abaixo de 3 mil, sua visibilidade está ruim. Se estiver acima, já está boa, mas pode melhorar. Segunda dica para você vender muito dentro do iFood, tenha fotos. João, mas ter fotos é muito simples, todo mundo fala disso. Mas o grande lance é, não é simplesmente ter fotos. Agora eu quero destrinchar isso com você. Tenha fotos que sejam padronizadas. Não adianta você ter uma foto com fundo preto, uma foto com fundo branco, outra foto que não tem nem fundo, outra foto que tem um fundo de madeira, outra com fundo laranja. Isso traz um ar de desorganização, falta de padrão, perde a credibilidade da loja. De sete anos para cá, eu todos os dias mexo em diversas lojas. E ultimamente eu tenho ainda intensificado mais e mexido em milhares de lojas todos os meses. E eu vejo que as lojas que têm o melhor desempenho são lojas que têm fotos boas e padronizadas. O mesmo fundo, sabe? A mesma tonalidade de cores, a mesma iluminação, que é muito importante. Às vezes você tem uma loja, uma foto está bem visível, outra está muito escura, enfim. Isso vai fazer você perder a credibilidade. E por último, ainda dentro da dica de fotos para o seu cardápio, é o seguinte. Nunca tenha a mesma foto para itens diferentes. Esse é um erro comum que muita gente comete. Você tem quatro tipos de combo, mas nos quatro combos é a mesma foto. Sempre o cliente vai optar pelo mais barato, inconscientemente. Pode fazer o teste aí e dar uma olhada. Você que usa a mesma foto para diversos itens, você vai ver que o item que mais vai vender será o mais barato. Então, por exemplo, foto de pastelaria. Não use a foto do pastel fechado. Você tem que fazer o pastel, abrir o pastel em duas partes e tirar a foto com o recheio. Tudo isso vai fazer você aumentar as suas vendas. E isso serve para todos os nichos. Foto de marmita, ao invés de postar foto da marmita ou comida dentro da marmita, faça a foto no prato. Isso vai chamar mil vezes mais atenção e vai te fazer trazer mais venda. E, por último, a terceira dica, e tão importante quanto as outras duas, é tome cuidado com o seu pedido mínimo. Eu tenho visto muitas pessoas, obviamente, que quem trabalha com a logística do iFood não consegue mudar o seu pedido mínimo. Mas você consegue mudar o seu cardápio para estar de acordo com o seu pedido mínimo. Mas você que tem logística própria, você tem total controle do seu pedido mínimo e muitas pessoas acabam pecando nessa parte. Por exemplo, você vende um prato de R$25, mas o seu pedido mínimo é R$30, R$35. Na intenção de aumentar o ticket médio, de não ter pedidos abaixo de R$30, R$35, você acaba, infelizmente, afastando os clientes. Porque se eu estou querendo almoçar e eu quero comprar simplesmente um prato de comida, um almoço, uma massa, um lanche que seja, e na minha casa, ou no meu escritório, na minha loja que eu trabalho, na minha agência bancária, eu já tenho refrigerante, eu já tenho suco, já tenho bebida. E eu não quero comprar bebida. E aí eu vou comprar, o prato é R$25, só que o pedido mínimo é R$30. Então eu sou obrigado a comprar algo que eu não quero. Isso aumenta muito a possibilidade de o cliente sair da sua loja e comprar em outro lugar que tem o pedido mínimo menor. E não são poucas, são muitas lojas que ao mexer, nós temos identificado cada vez mais frequente esse problema. E você não precisa se preocupar. Naturalmente as pessoas acabam comprando outros produtos, outros itens do seu cardápio, acompanhamento, sobremesa. Mas tudo isso tem que ser por livre e espontânea vontade, e não por livre e espontânea pressão. E você que tem a logística do iFood e não consegue mudar o pedido mínimo, e por exemplo, se o pedido mínimo é estipulado R$20, mas você vende bolos no pote, por exemplo, de R$17,99, talvez o mais recomendado seja você criar ou combos entre bolo no pote e um refrigerante, bolo no pote com uma água, que dê o valor de R$20 para cima. Porque senão você também vai ter uma trava de vendas ali, porque por conta de R$2,00, R$1,00 muitas vezes, R$0,01 eu já vi pessoas vendendo item R$19,99, a maioria dos itens na loja, mas o pedido mínimo é R$20,00 e isso obriga o cliente a ter que escolher outro produto. Então, esse tipo de ação trava suas vendas. E quando você arruma isso, você passa a vender mais. E por final, eu sempre dou a dica do João em todos os nossos episódios, e a dica do João de hoje faz muito sentido com tudo aquilo que eu te contei aqui. Existe uma plataforma de cursos gratuitos que te geram até mesmo certificado, que é o iFood Decola. E dentro dessa plataforma, eu e vários outros especialistas, amigos, muito competentes e profissionais, temos cursos 100% gratuitos, cursos rápidos, direto ao ponto, e que vão também te ajudar com mais 5, 10, 20 dicas para você melhorar suas vendas no iFood, melhorar a sua equipe e melhorar a sua gestão. Corre lá, o site vai estar na descrição, decolarestaurantes.com.br, siga o Instagram do iFood para parceiros, arroba iFood para parceiros, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e não se esqueça de comentar aqui o que é que você achou das dicas, o que você achou do vídeo de hoje e como o iFood tem te ajudado a melhorar a sua performance do seu negócio. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui!